Quero 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 Lutador sonhador que virou vitória Lata do busão se transformou em ouro Hoje o moleque faz gol comemora Colete no dedo, sorriso no rosto Lutador sonhador que virou vitória Lata do busão se transformou em ouro Hoje o moleque faz gol comemora Colete no dedo, sorriso no rosto Então vai pra torcida que é gol Vai pra torcida que é gol Centravantinato 99 Camisado brabo, jogador caro Moleque em campo é show Vai pra torcida que é gol Centravantinato 99 Camisado brabo, jogador caro Moleque em campo é show Rigor Jesus, jogador caro 99, camisado brabo O moleque no pulso O pai tá estourado Busão virou 3D BMW Sem mentira Eu dispenso os falsos Trampando pesado Dando o meu melhor Aquele menino chamado sapinho Chuteira no braço No rosto suor Invejoso fala, fala, fala Mas na minha humildade se rende Hoje é só ouro no dente Em força sofrida eu botei chapa quente Invejoso fala, fala, fala Mas na minha humildade se rende Hoje é só ouro no deck Em força sofrida eu botei chapa quente Luta do sonhador que virou vitória Lata do buzão se trouxe o mão em ouro Hoje o moleque faz gol Comemora com lente no dente Sorriso no rosto Luta do sonhando que virou vitória Lata do buzão se trouxe o mão em ouro Hoje o moleque faz gol Comemora com lente no dente Sorriso no rosto Então vai pra torcida que é gol Vai pra torcida que é gol Centro abatinato 99 camisado bravo Jogador caro moleque em campo é show Vai pra torcida que é gol Então vai pra torcida que é gol Centro abatinato 99 camisado bravo Jogador caro moleque em campo é show Que Jesus foi lá, se ajoelhou, se frustrou Pesas suas reverências ao torcedor do Brasil Vai pra torcida que é gol 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 Centro abatinato 99 camisado bravo Jogador caro, moleque, em campo é show